Olha o Muganga, enganada, pega a visão. Vamos que, vamos que subiu a live, cabelo em partido. Esquece. Falcão? Bravo, brabo. Quebrou, quebrou agora, hein. Bora, galera, subiu a live, compartilha, compartilha. Esquece, esquece. Chegamos, chegamos. E aí, fenômeno? Chegamos aí, ó. Semana que vem tem confronto? Claro. Vamos lá. E olha lá. E aí, então vai ter choque, então vai ter choque. Estamos ao vivo. Olha o homem aí. Vamos que vamos, hein. Obrigado pela presença aqui, ó, meu craque. Duque de Caxias, Brasil. Escaralho, o homem brotou, esquece. Não entende nada. Mas o que vale é a presença dele. Esquece, tamo junto. Vamos junto, vamos junto. O homem tá na arena. Não, 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 não. Eu não quero, eu não quero. Tamo junto. Vamos que vamos. Vamos que vamos que vai subir a live. Drop. E aí, papai? Mais uma vez aqui, né, papai? É mesmo. Obrigado pelo convite de novo. Tá maluco? Você é sempre bem-vindo aqui, papai. Tamo junto. Vamos pra cima. Vamos pra cima? Esquece. Nós já se enfrentamos, né, pai? Eu nem lembrava, né? Lembra? Tinha muita foto. Mandou mesmo? É, filho. Jogando lá também, mata-mata. Meu pai, deu. Deu mesmo. Tamo junto. Vamos que vamos, irmão? É nóis. Moleque Juninho, diamante. Que honra, tá aqui, irmão. Mais uma vez. Surrisão bonito, hein, pai? Igual o seu, né? Porra, nós tá ficando bonito, né? Graças a Deus. Ô, internet. Ô, futebol. Perdi, desculpa a demora aí. Perdi, desculpa a demora. Tava jogando o jogo valendo. Com outros amigos. Mas tamo aí. Vamos pro choque. Desse jeito mesmo. Vamos pra cima. Esquece. Hoje tem homero, hein, pai? Com certeza. Tem que ter. Senão não tem graça, hein? O homem tá presente na Laureano, filho. Esquece. Quando tá online, né? Obrigado pela moral, né, pai? Quando eu falo que a gente tem que se unir pelo esporte, a gente tem que estar junto sempre. Pela moralidade a gente faz tudo, né, irmão? Esquece. Vamos que vamos. Com a sorte aí, irmão. Vamos, moleque Breno. Bora, galera. Compartilha, compartilha, galera. Espalha pra todo mundo que vai começar o choque de verdade. Fenômeno. Vambora. O melhor goleiro anão do Brasil, filho. Esquece. Ah, Sêmea não. É Sêmea não. É Sêmea não. Vamos no Malvadão. Vamos no Malvadão. O Malvadão tá online. Ele falou em Roteano. Vamos ver a batida. Pela batida é crack, hein? Pela batida é crack. Fenômeno. Moleque malvadão. Tô de volta, né? Quando tá louro... Esquece. Esquece. E aí, papai? Hoje tem. Eu e meu parceiro Matheus. Esquece. Vamos pra cima. O Matheus falou... Tá online? Muita coisa. Vamos. Mas daquele jeito. Esquece. E aí, Matheus? Vamos que vamos. Vamos pra cima. Obrigado pela sua presença. Obrigado por esperar. O Matheus chegou mais cedo aqui. Nada. Obrigado a você. Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu? Boa sorte. Valeu, irmão. Tamo junto. É nóis. Fala, Fenômeno. Fala. André. Mais uma vez, André. É me tirar de casa. Eu te tirei de casa. Eu te busco. Esquece. Vamos pro choque. Vamos pro choque. E o galo. Ó, já tomou a caneta. Já tomou a caneta. Já tomou. Quero ver quem será o próximo. Quem será o próximo. Quero ver o próximo. Dá o voto. Vem, vem, vem. Vem, vem. Caralho. Que querem. Não, vai. Você tem que marcar. Eu quero que tu não tá mentindo. Veste os pernas, negão. Veste os pernas. Veste os pernas. Veste os pernas. Vá a bola aí, ó. Ih, tá procurando a bola aí. Tá procurando a bola. Tá procurando a bola. Veste o perna. Veste o perna. Veste o perna. Cuidado pra não cair. Cuidado pra não cair, hein. Vai cair, vai cair. Dá o bote. Vai quebrar a perna, hein. Tira o chinelo. Tira o chinelo e sai. Vai quebrar a perna. Sapô! Mais uma, mais uma última. Vai, 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 vai. Aí é muito curto. Aí é muito curto. Vai, bebeu o red-bi. Ih, mano. Cara, tirou a mochila, ferrou. Ferrou. Ih, cara. Me manda essa daí, pelo amor de Deus. Opa. Ih, ela tá olhando. Ih, olha nos olhos. No olho, olha no olho. Vai tomar caneta rápido isso aí, ó. Esse vai tomar rápido. Ih, essa samba. Só no miudinho, só no miudinho. Ô! Vai tomar no cu, ó, pô. Vai jogar, né? Vai jogar no cu. Fui, hein? Fui, hein? Pai, seu porra. Aí a bola aí, fui. A bola, pega a bola. Ih, tá procurando a bola. Ah! Ih, joga de ladinho. Vamos, 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 vamos. Ih, tá olhando. Esse aí não vai tomar, não, hein? Esse não vai tomar, não, hein? Ele já tomou de novo. Deixa os pernas. Agora dá a caneta nele, dá a caneta nele. Olha, é muita qualidade também. Opa, já tomou, já perdeu. Pururu. Muita qualidade. Opa, cuidado pra não tomar a caneta, hein? Ó, tomou. Cuidado, cuidado. Opa, não vai de molejo, hein? Opa, ele é ficado. Vai, Xuxa. Vai, 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 pega, pega. Agora. Ó o bote. Tá indo pra onde? Ih, é peão? Vamos, 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 formiga, vamos. Bora, 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 Juninho. Vamos, 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 vamos. Bora, bora, vamos, bora, vamos, bora, vamos, bora. Se ganhar hoje, formiga. Minha despedida de São Pedro, né? Amor, me perdoe, mas... O maior entretenimento do que o de Caxias, né, não? Vamos, 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 vamos. Deixa a bola, deixa a bola, deixa a bola. Deixa a bola. Deixa a bola, deixa a bola. Vamos, vamos. Vamos, formiga, vamos. Vamos, galera, encosta aí, encosta dessa moral aí, galera. Encosta aí, encosta aí. Vamos, droga, tá pronto, tá pronto? Vamos, 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 bora, vambora, vambora, vambora. Vambora, 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 formiga. Professor, vambora. Bora, galera, compartilha aí, compartilha aí, galera. Sei que tá tarde, mas compartilha aí. Vamos que vamos, vamos que vamos. Tem foto com o homem, tem foto com o homem, ó. Muito bom o time, ele falou, ó. Esquece. Vamos que vamos, vamos que vamos. Subiu a live, subiu a live, meus craques. Vamos que vamos. Vai começar o jogo. Juninho, diamante e drop e Breno no gol. Matheus, formiga e André, paredão do X1. Esquece, vamos que vamos. Moleque formiga. Vamos que vamos, é o caminho, é o caminho, galera. Bora, 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 encurta, encurta, encurta. Esquece. Bora, encurta, encurta, galera, encurta aí, galera. Vai tomar de mão, né? Vai tomar de mão. É isso, mas... Vamos, vamos, aquece, aquece, formiga, aquece. Matheus na bola. Matheus. Matheus na bola. Matheus, Matheus, já levou o Matheus. Deu o corpo. Matheus, Matheus. E o Matheus chuta bem, hein? Já mostrou o cartão de visita que é o chute. Encurta aí, galera, pelo amor de Deus, galera. Mavadão, Mavadão na bola, Mavadão, Mavadão, Mavadão na bola, Mavadão, Mavadão na bola, Mavadão, Mavadão. Compartilha, galera, compartilha. Mavadão, 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 Mavadão. Opa, não tá no teu pé, não, hein? Calma, Mavadão. Mavadão na bola, Mavadão. Bota pra cima, bota pra cima. Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima, não vai no molejo, não vai no molejo, não vai no molejo, não vai no molejo. Matou pra quietar. É família de craque, hein? É família de craque, hein? Pra quietar na bola. Opa, não vai, olha o bate. Mavadão, Mavadão. Segura o Mavadão, bateu bola, 5 centavos na bola. É 5 centavos na bola. Matheus na bola. Matheus, Matheus. Ameaçou bater? Matheus, travou. Mavadão na bola. Cabeça de míssil na bola, Mavadão, Mavadão. Mavadão, opa, bateu em cima. E até agora o Juninho e o Drobo estão se defendendo, hein? Bora, galera, compartilha meus fenômenos, compartilha. E o Juninho falou, vocês estão pra jogo. O Juninho quer choque também. Matheus, Matheus. Mavadão na bola, Mavadão. Mavadão. Matheus. Bateu bola, 5 centavos na bola. 5 centavos na bola, Matheus. Matheus, vai pra cima. Matheus. Matheus na bola. Matheus na bola. Matheus. Matheus. Ameaçou aí. Não vai no molejo, hein? Mavadão. Mavadão do uísque. Mavadão. Mavadão na bola. Mavadão. Mavadão, levou, bateu. Travou o Mavadão. Travou o Mavadão. O ganga do Mavadão. Matheus, 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 Paquetá na bola. Matheus na bola. Matheus na bola. Fingiu que foi ou não foi. Matheus, Matheus. Opa, travou. Aí me enganou também, Matheus. Matheus na bola. Matheus. Matheus. E até agora, Juninho. Juninho e drop na marcação, hein? Mavadão na bola. Muganga do Mavadão. Essa chuteira de craque, hein? 90% do seu bolo. Matheus na bola. Matheus na bola. Mavadão. Mavadão. Tremidinha. Tremidinha. Bota pra cima. Bota pra cima. Bota pra cima. Bota pra cima. Matheus na bola. Matheus vai querer dar na bola. Matheus. Matheus. Mavadão na bola. Mavadão. Compartilha, galera. Vamos chegar a 70 mil. 70 mil na live. Mavadão. Mavadão. Mavadão na bola. E o diamante olhando pra cara dele. O diamante olhando pra cara dele. Mavadão. Mavadão na bola. Mavadão. Opa, não vai no molejo. Não vai no molejo. Mavadão. Bota pra cima. 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 Mavadão. Formiga na bola. Formiga. Formiga. E o nego Tati tá cantando a jogada ali pra eles ali, ó. Tô ligado, hein, Tati? Tá cantando a jogada, hein? Mavadão. 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 Ganhou o diamante. Opa, ficou com a bola, Formiga. Ficou. Segura esse guardanapo aí. Segura esse guardanapo. Se formiga já soltou o guardanapo. Mavadão. 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 Chama o seu vulgo. Esquece, filho. Que dupla, hein? Que dupla, hein? Formiga e Matheus. Se eles são bons aqui, imagine na noite os dois, hein? Na noite, na balada, na balada, na balada. Na balada. Drop. Agora a bola tá com drop. Compartilha. Compartilha pra chegar a 10 mil. Juninho na bola. Diamante na bola. Ah, eu gosto de bugando. Opa, travou. Travou, bateu. Pra fora. E o diamante tá se soltando, hein? E o diamante tá se soltando, hein? E o malvadão tirou a camisa. Quando o malvadão tira a camisa, ele vai com todos os santos do mundo. Malvadão na bola. Malvadão na bola. Bota pra cima. 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 Pra quietar. Malvadão na bola. Malvadão. Malvadão. Malvadão na bola. Bota pra cima. Bota pra cima, 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 bota pra cima. Tirou o Breno. Bora, galera, compartilha, compartilha. Mateus na bola. Mateus Paquetá na bola. Mateus Paquetá na bola. Mateus, tá fora. Drop na bola. Vamos lá, drop. Vamos reagir, vamos reagir. 1x0 é o jogo. 1x0, Formiga e Mateus. Diamante na bola. Diamante. Diamante. Opa, não vai no molejo. Não vai no molejo, Formiga. Pega a bola do pé dele. Pega a bola. Não pega, não. Cuidado com o molejo. Toma. Toma. Meu Deus. Ó. Obrigado. Tá, Diamante? Tem que pedir obrigado a ele. Ele te deixou embaixo do gol. Obrigado. Tá, Diamante? Muito obrigado. Se marcar no olho, o Diamante é igual o Becker. Esquece. Meu Deus, Diamante. Você é fenômeno. Paquetá. Paquetá já levou. Já levou. Já deixou o drop. Olha o Paquetá. Levou. Travou Juninho. Travou Diamante. Travou Diamante. Paquetá ficou. Diamante na bola. Diamante. E eu gosto de duelo. Eu gosto de duelo. Faz isso aí. Pega a bola do pé dele, Formiga. Pega a bola. Não tem como pegar a bola do pé dele, Formiga. Não adianta tentar. Não tem como pegar. Opa, mas rodão não. Homem-Aranha. Homem-Aranha. Venom. Venom na bola. É o Homem-Aranha e o Venom. Venom na bola. Venom. Opa, não vai no molho. Vai pra onde, Paquetá? Vai pra onde? Opa, já vai de novo. Diamante. Diamante na bola. O Homem-Aranha. Compartilha, compartilha. Diamante. Eu gosto da grade. Eu gosto da grade. Eu gosto da grade. Diamante na bola. Diamante. Ele gosta da grade. Pega a bola do pé, Diamante. Pega a bola do pé, Diamante. Paquetá, eu vou avisar. Não vai no molejo. 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 Opa, não vai no molejo. Não vai no molejo. É o Homem-Aranha. Pega a bola do pé dele. Opa, cuidado, cuidado. Cuidado. Compartilha, compartilha. Compartilha. Paulinho, não adianta olhar não, Paulinho. É o Homem-Aranha. Não adianta olhar não, é o Homem-Aranha. Muganga, Muganga. Calma que é o Homem-Aranha de novo. Pega a bola do pé, Diamante. 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 Opa, tem facão. Tem facão. Vou cantar a pedra pra você. Vou cantar a pedra. Vou cantar a pedra. Opa, vai. Meu Deus. Meu Deus. Matheus. Matheus. Matheus, vai embora. Malfadão. Já ganhou. Sai do caminho, Satanásis. Drop na bola. Drop na bola. Drop na bola. Moleque, drop na bola. Drop na bola. Olha o despertador aí, hein. Drop na bola. Drop. Moleque, drop. Opa, dá pra não cair, vai quedar. Que isso? Aí é foda. Pisou na nástica de bacana. Moleque, drop. Drop na bola. Drop. Opa, travou. Drop. Opa, travou de novo. Drop na bola. Drop. Drop. E o Dope tem a canela fina, a gente vibra muito, hein. A canela fina dele dá o calor do jogo. O Matheus é uma pegada do cacete. E o Matheus é uma pegada do demônio. Drop na bola. Drop. 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 Drop na bola. Drop na bola. Drop. Drop. Diamante na bola. O homem do pulinho. O príncipe do pulinho, filho. Um, dois, três, pulinho. Bora, tem que ter pulinho, tem que ter pulinho. Diamante, pulinho, pulinho. Diamante na bola. Diamante. Fomiga, não pode ir no molejo, Fomiga. Olha, ó. Muganga, muganga. Só ele e vassoura fazer essa, tá? Só ele e vassoura. Toma. Ih, mané. Tá pegando pra caralho, porra. Matheus. Malvadão. Malvadão na bola. Agora o jogo mudou. Bora, galera. Compartilha. Vamos chegar a 30 mil. Falta pouco. Falta pouco. Vamos chegar a 30 mil. Respira, respira. Respira. 5 centavos na bola. 5 centavos na bola. O malvadão é feio, mas joga bem. O malvadão é feio, mas joga bem. Malvadão na bola. O príncipe do uísque. Vambora, vambora. É choque de verdade. Malvadão. Ih, olha lá. Tá marrendo. Tá na pena. O Matheus. O Matheus. O Matheus que é intensidade. O Matheus é intenso, filho. O Matheus é intenso, tem que ter. E o Malvadão. Bota pra cima. Bota pra cima. Ganhou. Ganhou o drop. Ganhou o drop. Malvadão. Opa, cuidado. Cuidado. Meu Deus. Sem caderneta. Sem caderneta. Olha o gol. Olha o gol. Malvadão. Malvadão. Pra fora. Esquece. 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 Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Calma, primo. Calma, mano. Toma Red Bull. Não é, velho. Ele tá peitando pra caralho. Vai pra dentro dele, Matheus. Pô, peitando não. É nóis. Pô, não vai pra dentro dele. Olha que ele tá peitando. Olha que ele tá peitando. E o... Aqui, ó. Mateus na bola. Mateus. Malvadão. Malvadão. Formiga, vai dentro. Rabisca, pô. Mateus. Mateus na bola. Mateus. Malvadão. Bora, galera. Compartilha. Compartilha, galera. Isso aqui é uma benção. Duas mil pessoas. Uma hora dessa. Malvadão. 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 Meu Deus. Malvadão. Malvadão. Olha o Malvadão. Malvadão quer deitar. Diamante na bola. Jamante. Diamante na bola. Diamante. 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 Pedalou, Diamante. Diamante. Opa, perdeu na massa. Isso aí. Tem que comer feijão, Diamante. Tem que comer feijão. Ele é o gato. Ele é o gato Félix. Não adianta falar da unha, não. Ele é o gato Félix. Bora, galera. Compartilha. Vamos chegar a 2 mil. Vamos chegar a 2 mil, galera. Dá essa moral. Dá essa moral. Malvadão na bola. É. Malvadão na bola. Malvadão não, Titi Olina. Titi Olina na bola. Mateus na bola. Mateus na bola. Mateus Paquetá na bola. Mateus. Se deixar levar pro meio, saque, hein. Mateus, bateu bola. Malvadão. 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 Segurou a bola. Bateu bola. Mateus Paquetá. Mateus Paquetá na bola. Mateus. 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 Malvadão. Malvadão na bola. Malvadão. 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 Travou o Malvadão. Mateus na bola. Mateus. Mateus, bateu. Pegou. Pegou o goleirão, hein. Pegou o goleirão. O Breno também é sacanagem no gol, hein. E ele é baixinho, hein. E ele é baixinho, hein. O Maranhão é meu craque. Tô preparando ele pra outros craques. Drop. Drop na bola. Drop. Malvadão. 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 Tá bom. Meu Deus. Meu Deus, que golaço do... Que golaço do... Chama o seu vulgo, o Malvadão. O Malvadão. Ele meteu a pedalada do Ronaldo. E ele... Bebe água. Bebe água, porra. É água que passarinho não bebe. Isso é água que passarinho não bebe. 2x0 é o jogo. 2x1. 2x1 é o jogo. 2x1 é o jogo. 2x1 é o jogo. Bora, galera. Compartilha. Vamos pra cima. Vamos pra cima, ô Juninho. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Diamante na bola. Diamante na bola. Diamante. O homem do Galagrade. Diamante. Diamante na bola. Diamante. Diamante. Não, vai no molejo, formiga. Não, vai no molejo. Sabe que ele tem o molejo, né. Você é oito anos de grande rio desfilando, filho. Não, vai no molejo. Não, vai no molejo. Já foi. Já foi. Vai pra onde, formiga? Pescoção? Pescoção. Pescocinho, não. Pescoção. Malvadão. Já mudou de direção. Ele muda de direção toda hora. Ele muda de direção. Malvadão, não. Olha, Juninho Diamante. Diamante na bola. O Homem-Aranha. Diamante. 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 Compartilha, galera. Vamos chegar a 30 mil. Falta pouco. Falta pouco. Diamante na bola. Diamante. Diamante. Diamante na bola. Diamante. Diamante. Pega a bola do pé dele, formiga. Pega a bola. Pega a bola do pé dele. Pega a bola do pé, diamante. Pega a bola do pé, diamante. Pega a bola do pé, diamante. Pega não. Pega. Pega. Mudou de direção. Pega a bola. Pega. Vai pra onde, formiga? Vai pra onde, formiga? Só no Natal. Drop. Perdeu. Perdeu o drop. Perdeu o drop. Olha o Paquetá, olha o Paquetá Pegou o Breno, fenômeno o Breno E agora, agora, Malvadão Malvadão perdeu Perdeu o Malvadão Malvadão na bola Malvadão Paquetá na bola Matheus Paquetá na bola Bora, galera Falta duas pessoas pra chegar a 30 mil aí Pra chegar a 30 mil na live Segue aí, segue aí O cara que não segue, segue aí Dá essa moral, galera Segue aí que eu vou estar seguindo de volta Matheus Paquetá Matheus Paquetá na bola Não, vai no molejo, não Vai no molejo, hein, drop Drop na bola Drop na bola Drop Drop na bola Drop Drop na bola E o Fomiga mandou Malvadão na bola Malvadão na bola Opa, assim que você tava na bola Sabe muito, sabe muito Formiga na bola Formiga Formiga Malvadão na bola Malvadão 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 na bola Matheus Paquetá na bola Matheus Paquetá na bola Levou o Matheus Pegou o Breno Como um gato pegou o Breno Como um gato pegou o Breno Bora, galera Falta cinco pessoas Pra chegar a 50 mil na live Vamos, vamos Compartilha, compartilha Matheus, tá cansado Matheus Paquetá na bola Matheus Paquetá na bola Matheus Paquetá na bola Matheus Paquetá na bola Matheus, já levou Já levou Matheus Saco 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 Sem chance É, a tropa do Malvadão Tá na pista Sem chance Saco Ih, é bala neles É bala neles Fim do primeiro tempo Fim do primeiro tempo Jogo bom acaba rápido Jogo bom acaba rápido, viu Por isso que o subir ruim demora, viu Não, não joga pelada feia, não 3x0 3x1 é o jogo, hein, galera 3x1 é o jogo Formiga, eu já contratei aquela Que tava na live do posto Os caras agora Tem que ter essa resenha Tem que ter essa resenha Ó o atacante argentino aí O Agüero, ó Chegou ele E o homem tá sendo tietado O homem tá sendo tietado ali, ó Pega aí, Gabriel Mete aí, mete aí Vai, Gabriel Tipocando, Gabriel 5 minutos, mas o senhor é Pedir o tempo? Não, acabou o primeiro tempo Acabou o primeiro tempo Pega aí, Gabriel Pega no pé dele, Gabriel Não, só um minutinho Um minutinho pra pegar no pé dele Um minutinho Vai, não, só uma, Gabriel Ué Só um minutinho pra pegar no pé dele Depois é você, pô Você também manda na muganga Vai, Gabriel Tira o chinelo, Gabriel Paraíba Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, lá Vou cair esse juiz Vou cair esse juiz Ó, ó Opa, cuidado Pega a bola do pé dele Pega a bola do pé dele, Gabriel Pega a bola do pé dele É facinho, Gabriel É sua conta Cuidado, Gabriel Cuidado, hein, Gabriel Vamos embora, vamos embora Bora, drop na bola Drop na bola Vamos embora Bota pra cima, drop Tá voltando, tá voltando você mais, drop Você é craque Drop na bola, drop Segurou, drop Juninho Diamante na bola, diamante na bola Diamante na bola Diamante Diamante na bola Diamante 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 Opa, não vai no molejo, Fomiga Não vai no molejo Calma, primo Calma, primo Calma, primo Falou aqui, calma, primo Diamante na bola Diamante na bola Diamante Diamante Muganga, muganga Opa, travou E o Fomiga na marcação Não precisa dar o bote não, hein, Fomiga Diamante na bola Diamante Diamante, opa, não, vai no molejo Diamante, diamante, bateu o diamante Saco Se der espaço pro diamante Ele vai fazer isso toda hora, é só dar espaço pro homem É só dar espaço pro homem Que é saco Saco E tem a dança da bundinha ainda Tem a dança da bundinha, não, ele tava alongando Ele tava alongando Matheus, pra quem tá na bola Matheus, pra quem tá na bola Matheus, Matheus, tem uma volúpia do caramba Matheus, hein, o Matheus é uma volúpia Opa, não vai no molejo, não vai no molejo Matheus, Matheus O Matheus O Matheus parece Ele parece o Sonic, filho É o Sonic, não é o Matheus, não, é o Sonic É o Sonic É o Sonic O Sonic é brabo, o Sonic, hein O Sonic é brabo Drop, drop na bola Diamante na bola, diamante Diamante, sai daí, Bernardo Opa, não vai no molejo Não, só sai quando bate É igual lá na nova Só sai quando bate Malva... Que qualidade é banana Sonic na bola Sonic na bola Sonic Bateu bola Malvadão Sonic Sonic na bola Malvadão, malvadão Bota pra cima Bota pra cima Me levou Trapidinha 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 Bota pra cima Sonic na bola Sonic na bola Sonic, já foi Já foi Levou o Sonic O Sonic é muito forte Sonic! Diamante na bola, diamante. Murganga, Murganga. Dá o bote também aí, Sonic. Dá o bote aí, Sonic. Não pega não, pega. Opa, vai pra onde? Calma, Matheus. Abre o portão aí pro Matheus sair, galera. Matheus quer sair. Abre o portão pro Matheus sair, galera. Abre o portão pro Matheus sair aí, galera. Quer sair. Deixa o portão aberto que o Matheus sai do nada, hein. Já mandei deixar o portão aberto que o Matheus sai do nada. Diamante. Diamante na bola. Diamante. Diamante na bola. Diamante. Diamante. Diamante na bola. Diamante. Moleque, diamante na bola. Diamante na bola. Diamante. Diamante na bola. Diamante. Moleque de diamante Calma que o moleque de diamante tá com a bola Ele é fenômeno Sai daí, sai daí vocês Diamante, diamante, diamante na bola Diamante, diamante, diamante Cuidado, segurou ele, segurou Diamante na bola, diamante Meu, já ficou, já ficou Fenômeno, fenômeno Mano, se for pra ficar xingando os outros, vai lá pra fora, hein Bota pra cima, bota pra cima, Mavadão Mavadão na bola, Mavadão Mavadão Sonic na bola, Sonic Mavadão Sonic é brabo, o Sonic é brabo, é o filho do vento Bota pra cima, bota pra cima, bota pra cima Bota pra cima, saí Fomiga, ele erra a bola pra casa Vambora, vambora, diamante na bola Diamante na bola Diamante, diamante, diamante na bola Diamante, diamante, diamante Meu Deus, vai pra onde, Sonic? Vai pra onde, Sonic? Mateus Diamante, diamante Diamante, cuidado Vai, meu Deus, vai, meu Deus Diamante Diamante na bola Diamante na bola Diamante Diamante, ele guarda a torcida 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 E o Mateus Matou na marcação Pega a bola do pé dele Meu Deus, já foi o Mateus Já foi o Mateus Já foi o Mateus Mateus Meu Deus Gol Ele dá vários presentes pro jogo Ele dá Fenômeno Fenômeno O Diamante, ele gosta do show Ele gosta do show Ele gosta da torcida Quando ele sente isso aqui A torcida Ele ganha força Quando ele encosta na grade Ele encosta na torcida Ele ganha força Sonic na bola Bota pra cima também, Maqueta Bota pra cima Que ele não vai aguentar a volúpia Não Paquetá na bola Paquetá Mateu o Paquetá Opa, não vai no molejo Garrincha Garrincha Mateu o Paquetá Sonic na bola Sonic na bola É o Sonic É o Sonic É o Sonic O Sonic é forte Já tão brigando ali Quem tem mais dinheiro Eu não marco não Mavadão Mavadão na bola Mavadão 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 Leva o Mavadão A esquerda só pra subir no ônibus Vai lá pro parque Mavadão Esse Sonic na bola Sonic Bota pra cima, bota pra cima, Matheus Bota pra cima, Matheus Bota pra cima, Matheus Calma, tô tranquilo, tô tranquilo Fica tranquilo Matheus, Matheus Bota pra cima, Matheus Bota pra cima, Sônica Calma, mentira, mentira, agora não Cavadão, biquíni cavadão Mavadão na bola, Mavadão Opa, travou Isso aí, Mavadão Tá sem força na perna, Mavadão Pega a bola do pé dele, Mavadão Pega a bola, pega a bola Ganhou o Mavadão na força, ganhou Agora vem Sônica, agora vem Sônica Mavadão passou, Sônica Juninho ganhou, Mavadão ganhou Mavadão tá caindo a toa, tem que tomar super calça o dia Sônica na bola Sônica 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 Leva pra cima da linha, leva pra cima da linha Leva pra cima da linha Tem que dar o bote, você não vai pra grade Agora, levou pra cima da linha Sônica na bola Sônica na bola Sônica na bola Quantos minutos jogado, professor? Nove 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 jogado, eu não sei fazer muita conta não Eu tava contando um, dois, três Ih, eu tô brincando que ele tem mais dinheiro Vamos X1, que ele tem mais dinheiro então Vamos Ah, pensei que era dinheiro, foi mal Mavadão 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 Sônica na bola Sônica na bola Sônica Volúpia Volúpia, pai Sônica na bola Pedalada Pedalada do Robinho Sônica Sônica Opa, opa Quer que nem tinha o Sônica, mas renta, hein Diamante, Diamante Vai soltar um Vai soltar um combo Vai soltar um combo Vai pra onde Vai pra onde Ih, mané Solta Ferrou Solta a braba agora então, Juninho Solta Solta a braba, Juninho na bola Diamante na bola Não, aquele Ele manja do Ghibli Ele Ele tá cansado Ele manja do Ghibli Ele Aquilo que é brabo E aí, Matheus Dá o bote, dá o bote, Matheus Dá o bote, Matheus Dá o bote, Matheus Opa, não vai no molejo Não vai no molejo, Matheus Diamante Diamante na bola Diamante na bola Diamante Diamante na bola Diamante na bola Moleque, Diamante na bola Dá o bote, dá o bote Dá o bote, Matheus Dá o bote Dá o bote Não, é facinho Dá o bote, pô Só vai ter o pé Matheus Matheus olhando Matheus O Matheus é um privilégio Ele tá assistindo dentro do campo Diamante, ó Diamante na bola Diamante Diamante Homem-heraia na bola Opa, não, vai no molejo Não, vai no molejo Já era, já foi Só no Natal Só no Natal Matheus, Matheus Bateu Esse aí, formiga Sentiu o diamante, sentiu o diamante 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 Maneco da vida Maneco da vida Ninguém quer perder não, papai Ninguém quer perder não, papai Vamos, 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 gente Tem que jogar Não adianta discutir Não adianta discutir Sonic na bola Drope na bola Drope na bola Diamante, diamante Diamante na bola Diamante Diamante Eu gosto do diamante Porque o diamante não desiste Eu gosto Eu gosto Facão Facão Só no Natal Bateu Formiga na bola Formiga Malvadão na bola Malvadão Quantos minutos jogado, professor? Doze minutos jogado Doze minutos jogado Malvadão Malvadão Aí, a criança falou, né? O malvadão que tá com a bola Sonic Malvadão Sonic Se que você tava na bola Sonic na bola Ih, elástico O Bernardo pediu elástico O Bernardo pediu elástico Ninguém respeita o Bernardo Malvadão Formiga Malvadão na bola Malvadão na bola Malvadão Bateu bola Sonic Mateus Paquetá na bola Mateus Mateus Paquetá na bola Levou, levou, levou Toma, bateu na bola Agora ele bateu na massa Que é isso aí, Alain Que é isso aí, nada É choque de verdade É choque Drop Diamante na bola Diamante na bola Diamante Pega a bola agora Pega a bola Não consegue pegar a bola Do pé do homem Opa, agora pegou Ganhou o Mateus Já ganhou? Diamante de novo Diamante Diamante na bola Diamante na bola Diamante Diamante E o Mateus na caça E o Mateus na caça dele Diamante, deita Deita nele agora, Diamante Deita nele agora O Mateus tá olhando Tá cansado ele? Tá cansado nele? Tá cansado ele? Diamante na bola Diamante Diamante O Mateus é de raça O Mateus é de raça E o Diamante também é, filho O Diamante também é Bateu bola Dump na bola Dump quando é Marvadão Dump 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 quando é Marvadão Dump Marvadão tá bem na marcação Marvadão aí Diamante na bola Diamante 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 na bola Diamante 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 na bola Diamante Ele vai pro fundo, ele vai pro fundo Vou falar só pra vocês, ele vai pro fundo Pega a visão, pega a visão O que eu falei pra vocês? Diamante, diamante Tô falando que ele ia pro fundo Pegou a visão Sonic na bola Malvadão Matheus na bola, Matheus 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 na bola Malvadão na bola, malvadão Malvadão, Matheus Cinco centavos na bola Matheus, Valupia, Valupia Sonic na bola Opa, ganhou o drop Caiu o drop Matheus na bola, Matheus Cuidado com a minha gramada aí A gramada é nova, hein Malvadão na bola Malvadão na bola Bora, galera Compartilha, vai chegar a 50 mil Falta cinco pessoas pra chegar a 50 mil Bora, bora, bora Bora, galera Segue aí, dá essa moral, galera Quem não segue, segue O Sonic mandou calmar Bateu bola Malvadão Malvadão Tem tempo nenhum, não Pode jogar a bola Vai jogar Vai jogar Tempo Tempo Opa, vai pra onde, Trump? Cuidado também Cuidado pra não sair do campo Matheus Matheus vaquetá na bola Matheus vaquetá na bola Malvadão mandou ter calma Acabou Acabou Tu é o juiz? Vai jogar, jogador E ele falou que acabou E acabou Fim do jogo, meus craques Acabou Acabou, meu craque Esquece Família paquetá tá deitando, né, pai? Tá maluco Tem que ficar Tem que tacar a atenção no junho Se não, se deixar o homem jogar Tem que ficar ganhando Esquece Meia maluco Gostou do jogo, pai? Quando quiser aparecer em cachê também Esquece Vamos junto Vamos que vamos Vamos que vamos Fala, meu craque Vamos que vamos Vamos que vamos A galera aí A galera que abraça É doente verde É doente verde Tem Homem-Aranha aqui É doente verde Esquece É só super-herói Homem-Aranha Sonic Doente verde O motoqueiro fantasma Aqui, ó Descapacete Vamos junto Já é o tipo Obrigado pela sua presença, irmão Vocês são fenômenos Vocês que fazem o esporte O esporte crescer Vocês estão aí na guerra Eu quero agradecer Para o evento aí É sempre uma honra Estar aqui No teu evento aí Vou voltar mais vezes Valeu? Tamo junto, irmão Vocês são fenômenos Valeu? É nóis, irmão Valeu O diamante está sendo tchetado O diamante está sendo tchetado Ele gosta Ele gosta Ele gosta do duelo Olha os fenômenos aí, ó Obrigado pela presença Muito bom É um prazer Eu gosto do futebol Futebol muito bom Pessoas muito boas Muito positivas Muito bom Muito bom Para o Brasil Eu penso que o Brasil É bom Obrigado, fenômeno Tamo junto Tamo junto Irmão Top demais Muito obrigado também Pela sua presença, valeu? Vocês são fenômenos Ídolos Esquece, filho Esquece Tem que botar ele Contra o Falcão Tem que botar ele Vai vir o Falcão Eu vou chegar E aí, mano Tem foto dos fenômenos Tem foto dos fenômenos Tem foto dos fenômenos Ele é irmão Não quer pra aqui também? É Querê o diamante? Não sirvou a live, não? Querê o diamante? Liga pra ele Liga pra ele Liga pra ele 10 mil Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí que ele vai tirar a foto aí O Ícaro também 10 mil Como é que é o macete? Como é que é o macete? Falta 5 pra bater 50 Mas quanto tem ainda? Caraca, 20 mil 20 mil Bateu 20 mil Obrigado Obrigado O gêmeo O gêmeo O gêmeo mais bonito de Caxias Tamo junto Esquece Esquece É 3 gêmeos Ele, Bruninho e Juninho E Xuxa Esquece Só jogador Também, gêmeos também Os dois é gêmeos também Quem só gêmeo veio hoje, né? O próximo eu vou trazer ele Esquece Vai vir, papai? Não sou empresário Só empresário Correu, né? Correu, né? Esquece Esquece E aí, Gabrielzinho Obrigado pela sua presença também, Fenômen De craque pra craque Esquece Eu acho que sim, viu? Esquece Ele quer o diamante, papai Galera Quem não segue Segue aí Dá essa moral, galera Por favor Moleque Deleão Muito obrigado Pela sua presença também, meu craque Você é fenômeno Veitrajado, né, pai? Quem jogou aí? Quem jogou aí nesse time? Deleão abandonou, pô Chegou só agora, pô Chegou agora, pô Chegou agora por quê, cara? Aí, eu já desafiou Não, já falou O gigante E aí, gigante? Golias contra banana Aí, ó Davi e Golias Vamos que vamos Vamos ver quem vai derrubar quem Vamos ver quem vai derrubar quem É, eu vou pegar Pede pra jogar lá onde tá a bola Não sei Galera, muito obrigado Muito obrigado, galera Segue aí, galera Quem não segue Dá essa moral aí Quem caiu de paraquedas Dá essa moral Dá essa moral Obrigado, minha rapaziada Fenômenos Esquece Fala, meu craque Não, tá lá em casa Mas na próxima eu vou trazer Só me pedir pelo Instagram Que eu levo pra vocês Eu mando o motoboy levar Esquece Fala, Matheus Já é, irmão Tamo junto Obrigado Já é Com o Julinho Valeu Tamo junto Tira o capacete pra entrar no carro, Juninho Tamo junto Galera, muito obrigado Muito obrigado, galera Segue aí, segue aí Quem não segue, galera Quem não segue, segue aí Obrigado, Pretinho Pretinho que sempre aqui Eu e o Pretinho Sempre na mesma guerra Esquece E aí, Pretinho Esquece Só sucesso, né Demorou, mas chegou, né, pai Tamo junto Esquece Daí pra melhor Vamos que vamos Vamos que vamos Tchau, rapaz